Vamos jogar Você está bem? Sim, estou bem Você está bem colocando o Heidland na terra? Não é de uso de colocar o Heidland nas ruas? Não é de uso de colocar o Heidland na terra? Eu tenho que sair daqui, mano! O meu primeiro palhaço é que ele não se encaixa! Eu vou aproveitar o que você fez, m****! Miami! Miami! Round 2, m****! Miami! Eu pensei que era Miami que ele tinha falando! Pensei Miami! Miami, sei lá! Braço, inglês! Falou, mas eu não entendi, não sei falar inglês, pô! Fale em português, seu inútil! Ih, vai fingir que tá rolando! Vai ser uma coisa que te matou! Você filho de um c****! Você é um c****! F*** ele! F***! F***! Você é um c****! Não dá raiva quando eles acertam você? O que vocês acham? Você é preocupada ou não fica? Precisa te falar que é ódio! Ai que ódio! Tá ódio? Cala! 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 Cala, cala! Cala, cala, cala! Que arma é essa? Hum, deve fazer um estrago... Cala! Cala, cala! Cala, cala! Cala! Cala, cala! 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 Eu quero fazer o que você está fazendo. E o meu tempo. Come here! I got something for you! Here is your fucking cover! F*** this! Don't let him get me! O que é isso? Você tem energia para um encor? Vamos mover! Vamos, vamos! Ah, ele não está gravando! O que é isso? O que é isso? Os trombos chegaram. DeMarco já colocou um armário na trabalho, ou ele colocou uma boa barata na nossa cabeça, para atrair todos os contratos, que a comprava um velho no norte. Seaboard Tudo bem? Olha só, olha só Mano, vamos lá Mano, vamos lá Acho que foi a atitude mais estúpida que esses personagens tomaram agora Ah tá, o cara se expõe Não, não, não 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 Não Caralho Mentira, o tiro partiu de quem? Se tinham dois caras, ele não matou o cara, velho Eu tenho alguém Eu acho que é o hit É o Max Payne O outro cara pode estar aqui também, onde você está? O que é o circulo? É o hit? É tipo, latino ou algo O que é? Não tem o outro, só guarda ele O que é? 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 É o seguinte , pessoal Asso 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 Ah, doeu, né? Eu posso fazer isso. Você não está saindo daqui. Dê-me uma arma! Eu tenho alguém. Eu tenho alguém. Eu acho que é o golpe. Aquele 7.50? Não é possível, mano. O outro cara pode estar aqui também. Onde você está? Over by that circuito! É isso aí! 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 Oh, f... Help me! É isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí, gente! Eu vou no coração! não tem nada de razão para manter o Pasos vivo, quem que eles pensam que ele fosse pegou no coração coração bonito lugar muito interessante tá bom galera, vou fechar o episódio por aqui não esqueça de avaliar o vídeo, tamo junto até o próximo vídeo, valeu galera fui